Só de lembrar, bate a saudade A suquinha aqui de volta e curtindo a liberdade Mas o destino foi cruel E levou a suquinha lá pro céu Meu Deus, tanta crueldade que existe na humanidade Matou os sonhos com a arma da maldade Tiro sinistro, bala pra pau Que não deu tempo, te leva pro hospital E a família que hoje sofre Eu peço a Deus pra que seja um forte Sua mãe nasce guerreira na vida Vai viver pra sempre com a grande ferida Sua esposa Alice se encontrava em chão Saudade imensa dentro do coração E o seu filho, Luiz Fernando Toda noite ele chora e fica sempre perguntando Mamãe, cadê papai que ainda não chegou? Eu tive um sonho que ele foi morar com Deus E no seu rosto a lágrima desceu Mamãe, cadê papai que ainda não chegou? Eu tive um sonho que ele foi morar com Deus E no seu rosto a lágrima desceu E ela respondeu, isso foi que aconteceu E ela respondeu Isso foi que aconteceu Eu tive um sonho que ele foi morar com Deus E no seu rosto a raiz Tchau, tchau